Olá, produtor, você já pensou em ter na sua fazenda um equipamento capaz de transformar o seu secador rotativo num secador que faça a secagem intermitente? Você conhece os benefícios da secagem intermitente? Pois é, os números nos mostram que a secagem intermitente traz para você redução no tempo de secagem, então em tempo de safra alta você ganha volume de produção, traz redução no consumo de energia elétrica e o mais importante, eleva o padrão da sua secagem, pois homogeniza o processo enquanto o cilindro está descansando. A Campotec tem um equipamento capaz de transformar o seu secador rotativo num secador que faz a secagem intermitente. E não é só isso, é um equipamento 6 e 1, ele possui alarme de temperatura para que você seque o seu secador na temperatura correta, ele tem um termostato digital que mantém a temperatura estável do início ao fim da secagem, ele tem um alarme que é um orímetro de horas de secagem, então não é só um temporizador, é um equipamento 6 e 1 que tem diversas funções além de fazer a secagem intermitente. E o mais interessante disso, produtor, é o único do mercado que pode ser alugado, com pequenas parcelas que cabem no seu bolso. Vem aqui, na Cocatrel, na feira de negócios.